Como é que malzinha? E sejam muito bem-vindos para mais um episódio Aqui no canal Meus amorzinhos, como vocês já devem ter reparado O ritmo O ritmo De vídeos aqui no canal tem dado Muito desacelerado Muito desacelerado, é verdade Porquê? Perguntam a vocês. Oh cadastro, andas metido outra vez na cachaça Puma, puma para baixo E não gravas nada? Não Isto volta e meia acontece pessoal Volta e meia desmotivo do Youtube E desligo-me um bocado disto E por isso é que vocês vivem com as vezes 3, 4 dias sem vídeos Depois as vezes parece que dou aquela motivada Lanzo vídeos todos os dias Naquela fase um bocado desmotivado Por isso é que vocês nem têm visto As séries Aquelas séries todas que dão um bocadinho mais trabalho Maior collection PlayStation 2 Cadastro 64 Amor pelas portáteis Estas séries todas vocês não têm visto Ok certo? Mas, epá Eu vou tentar ao máximo trazer estas séries Tenho trazido como vocês veem estes episódios Que é preciso entre aspas Menos edição Que são então os blocozinhos de notícias Mas mais pessoal Eu trago uma notícia Espetacular Relativamente então Pokémon Como vocês sabem então Pokémon Scarlet and Violet Foi bombardeado Com críticas negativas Críticas negativas porquê? Porque aquilo estava cheio de bugs Ok? Mas não foi por causa destes bugs Que aquilo vendeu E vendeu e vendeu bem E vendeu bem Mas o que é que sucede? A Game Freak Resolveu lançar um patch Para corrigir então os erros Opá As fazem muito bem É o mínimo que podem fazer Apesar daquilo continuar a vender Nem põe-se Eu nem corrigia nada Se continuar a vender Não corrigia porra nenhuma É verdade Eles quiseram corrigir O que é que sucede? Com esta correção Muito pessoal Anda a ficar com os seibos corrompidos Meu Deus Que incompetência de empresa Minha Nossa Senhora Cheio de bugs Vamos corrigir Olha agora para deste o seib Agora para deste o seib Oi mas então já ia para o último ginásio E tinha quase os pokémons todos a nível de seib Não Olhadinho do meio Olha lá vai ele Uh Lá vai ele agora Lá vai ele Perdeste o seib Ficou corrompido Olha agora não vou Começar de novo Começar de novo E no próximo patch que a gente lançar seria este Vai ficar outra vez corrompido E vai ter que começar sempre outra vez Outra vez Mais horas de jogo Mais horas de jogo no jogo Traga então aqui Umas noticiazinhas relativamente ao cinema Relativas ao cinema Umas noticias extremamente rápidas Pessoal Hellboy Hellboy Epá eu adorei os primeiros filmes Do Hellboy É verdade Muito fixe Mas oh cadastro eu testei O gajo parecia um tomate andante Pô coro Já disse tens o pilota pequeno Talvez será por causa disso Não Os primeiros filmes eu adorei pessoal O outro depois que saiu Acho que foi com um ator diferente Eu achei tão mau o trailer pessoal Normalmente eu gosto sempre de ver Ou de jogar primeiro Antes de dar a minha opinião pessoal Mas é aquelas coisas que vocês olham E acham-me já tão mau Tão mau Tão mau Tão mau que nem vale a pena ver Nem vale a pena ver Eu não vi a Hellboy com o outro ator Diga-me quem viu Por favor E eles querem fazer então Outro reboot Outro reboot Ou seja Provavelmente este anterior Foi tão ranhoso Que eles querem fazer um reboot Outra vez aos filmes É pá que faça um reboot Mas que realmente Seja em condições Porque acho que Hellboy Merece Eu acho que sim Mas eu não gostei Lá está Ele parecia um pimentão Com braço Pedras Pouco para olhos Eu já vi Vai jogar Hello Kitty É o que devia estar a fazer Próximo I Am The Legend Vai sair então O filme número 2 É mais outro filme Igual ao Gladiator O que é que sucede? O protagonista Falece no fim Falece no fim Ah o cadastro Estás a dar spoilers Já tiveste bem tempo De ver o filme Gladiator E o I Am The Legend Morrem no fim E vão ter uma sequela Ainda dizem que o cadastro é bêbado Estes gajos são bem mais Qualquer das maneiras Então a sequela Vai então Se inspirar Em The Last Of Us Principalmente agora Os videojogos Como vocês sabem Foram um sucesso A série também está a ser Eu ainda não vi nenhum episódio Eu acho que eles se distanciaram Um bocadinho dos videojogos E não sei Se calhar dou uma oportunidade A série Acho que se distanciaram um bocadinho Mas eu vou dar uma oportunidade A série Porque ela tem batido Recordes de audiência Então se a série está a ser um sucesso Se os jogos também foram um sucesso Provavelmente então Novos filmes e novas séries Vão-se basear então Nesta grande obra E para finalizar só esta correnteza de filmes Como vocês sabem Vai sair então O The Fast and Furious O 10 O filme número 10 Número 10 Número 10 É verdade Estes filmes só vão acabar Quando o Toretto O Toretto falecer Quando vai acabar Quando vai acabar O que é que se passa pessoal Hum Tenho trazido algumas notícias do Batista Do Batista Aquele lutador de wrestling O gajo diz que já não quer fazer Drex Ah porque é um papel muito Muito básico Eu agora quero coisas espetaculares Então o gajo recebeu uma proposta Para participar no filme Epá Bom ou mal que seja o filme Ou que já seja uma Ou que já seja muito gasto Ok o nome Fast Furious O gajo recebeu uma proposta Para entrar no filme E recusou Disse que se estava a ver no filme Se estava a ver no filme Este Chrome Antes de ser o Drex Pessoal Ele andava Às portas dos Intermach E agir o Lidl A pedir moedas Para comer um maçã antes de presunto Um maçã antes de presunto E agora andamos esquisito com o caraças Qualquer dia Hum Os produtores e o caralho Fazem-lhe o dinho do meio Hum E o gajo depois tem que ir outra vez Para a porta do Intermach E pedir dinheirinho Podia Opá É Não percebo esta gente mesmo Não percebo esta gente mesmo Combi de um cadastro mesmo Cadastros Vem cá 2 milhões para ti Eu vou lá Vou lá O que é que é para fazer? É para conduzires um Toyota Corolla A 120 km por hora Eu vou lá Conduzir o Toyota Corolla Com tudo Pá pá Tchau tchau E eu ia lá Estes caraças têm a oportunidade de encher a conta e não Ah não Ah não Ah nem conhece Ah não vou lá Que deficiente meu Um atrasado Um atrasado que Não tinha trabalho meu Agora acha-se o campeão É recusar trabalho Agora é Recusar Que deficiente Peço desculpa Peço desculpa E para finalizar meus amorzinhos Uma notícia relativamente aos Funko Pops Assim para acabar Eu tenho aqui a minha cábula pessoal Ah Diz assim Isto é preciso respirar a fundo A Funko Pop Vai destruir Pessoal É mesmo destruir 36 milhões por excesso de stock O que é que se passa? Não há espaço nos armazéns para ter tanto Pop E eles vão destruir então 36 milhões de excesso É para a mané aqui para a casa do cadastro meu Bem porque eu não gosto dos Pops Eu ponho essa porra toda à venda meu 36 milhões Pessoal estamos a falar 36 milhões de dólares Em Pops meu Eles não conseguem escoar isto para lojas nenhumas meu Nem que seja um preço Um preço mais baixo Destruir 36 milhões Ou então Eu não estou a dizer para mandarem 36 milhões Ah Em Pops para a minha casa Mas que seja um milhão Melhor para mim já chegava Já chegava para me enfrascar em vinho todos os dias Que é para isto que eu cá estou É para me enfrascar em vinho É para trabalhar Não é para me enfrascar em vinho Quer é vinho para a frente Parece que Parece que Porto Incipes já sabem E não faço os negros